Agile de Telecom, rapaz, essa Agile de Telecom, não tem a coisa. Ô, parceiro arretado, tem quem é que fazer parte do grupo mesmo. E entra na brisa neta é sucesso. É, e é com quem? Quem aí? Chega, Rodrigo! Boa noite, galera. Boa noite, boa noite pra todos. Boa noite. Queria começar parabenizando essa festa maravilhosa, linda. Dar os parabéns a todos que fizeram parte aí da organização dessa festa. Tá maravilhosa, certo? Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Lima. Eu hoje tô aqui representando a minha regional, que é a Pernambuco-Alagoas, certo? E, gente, a gente preparou um vídeo muito legal pra vocês. A gente fez com muito coração, com muito amor. Teve o maior cuidado, certo? Eu quero mandar um alô especial pra todos que fazem, que compõem a Agile de Telecom, certo? Todos, todos. Vocês estão de parabéns. Eu tenho muito prazer em estar nessa empresa. E quero mandar um alôzão todo especial pra minha equipe, certo? Que é o Abel Ceará, o Romero Cavalcante, o João Amir Patriota e a Luciane. A gente fez um... Todos participaram, na realidade, desse vídeo que vocês vão ver, certo? Que tem na produção do Romero Cavalcante. Na voz sou eu. Espero que gostem, certo? E vamos dar uma olhada aí no vídeo. Espero que todos vocês curtam o que foi feito com muito coração. Muito amor, beleza? É, Chile de Telecom! No maior sul, João, no Brasil! Pernambuco-Alagoas. Vem pra cá, hein? Vamos embora! Eu esse ano fome embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais de mil Ver os velhos atirar de granadeira E a moçada no terreiro Tirar fogo sem fuzil Eu esse ano fome embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais de mil Ver os velhos atirar de granadeira E a moçada no terreiro Tirar fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, famo e café, sempre na mesa E as moreminhas pra servir com uma alegria Quando for no outro dia tem buchada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra rirar com o mar de mil Ver os velhos a tirar de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, famo e café, sempre na mesa E as moreminhas pra servir com uma alegria Quando for no outro dia tem buchada com certeza É, a Gile de Telecom do maior e melhor São João do Brasil Regional Pernambuco Alagoas, meu irmão, vem com a gente Simbora! Rapaz, tá lá? Show de bola, né? A galera da Regional tá se garantindo mesmo, viu? É sério, pessoal, vocês que estão em casa acompanhando aqui Vocês estão vendo como a Gile de Telecom Gente, sensacional! Parabéns! Parabéns a todas as regionais da Gile de Telecom Gente, parabéns mesmo! Porque assim, vocês são excepcionais Em todas as apresentações, vocês destacando Além do momento, salá Além do momento da questão dos talentos Todos esses talentos aqui Fazendo parte dos nossos grupos Mas também os cuidados, galera Toda a ornamentação, todo o cuidado, toda a atração Gente, sensacional! Agility, parabéns! Parabéns mesmo! Sempre com máscara, né? Rapaz! Sempre com máscara aí, Rodrigo Parabéns aí, você arrasou aí junto com o pessoal Correspondente de Unindo Massa Mais um exemplo aí a ser seguido aí Para os outros também, né? Sensacional! A gente vai com mais uma regional aí, né? E...